Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de algumas porcentagens. 20% de 100 e 20% de 120, quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, já deixa o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, quanto que é 20% de 100? Professor, isso é muito fácil, professor. 10% de 100 é um décimo de 100, que é 10. Então 20% de 100 é o dobro de 10, que é 20. Exatamente. Algumas pessoas preferem fazer assim. Elas multiplicam 20 vezes 100, pegam o resultado e dividem por 100. Bom, aqui a gente já poderia cancelar o 100 com 100 e observar que o resultado seria 20. Mas se você é daquelas pessoas que prefere multiplicar primeiro, você ia obter 2.000, porque quando a gente multiplica um número natural, no caso o 20 por 100, basta escrever dois zerinhos do seu lado direito, né? E para dividir por 100, já que neste caso o numerador é um número natural terminado em zeros, a gente poderia cortar um zerinho com um zerinho, um zerinho com um zerinho, e ia sobrar 20 dividido por 1, que é 20 mesmo. Bom, de todo jeito, 20% de 100 é 20. Professor, achei muito fácil. Que bom que você está achando fácil. E quanto que é 20% de 120? Professor, acho que consigo fazer com cálculo mental. Então, vamos lá, vamos tentar fazer com cálculo mental. 10% de 120 é um décimo de 120. É quando eu divido por 10, o zerinho some. Então, 10% de 120 é 12. 20% de 120 é o dobro de 12, portanto, 24. Olha como é fácil. Professor, mas eu prefiro multiplicar e depois dividir por 100. Tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. Vamos fazer assim também. A gente multiplica 20 vezes 120, pega o resultado e divide por 100. A gente pode fazer dessa maneira sem problema, ok? Agora, quanto que é 20 vezes 120? Se você fizer a continha com paciência, você vai observar que o resultado é 2.400. Eu consigo fazer com cálculo mental essa multiplicação também. Quando a gente vai multiplicar dois números naturais terminados em zeros, é muito fácil. A gente multiplica sem os zeros. Por exemplo, aqui ficaria 2 vezes 12, que dá 24. Aí a gente coloca os zeros. São dois zerinhos. Aqui estão eles. Então, 20 vezes 120 dá 2.400. Aí a gente divide por 100. Como o numerador é um número natural terminado em zeros, e a gente está dividindo por 100, a gente pode cortar um zerinho desse com esse aqui, esse com esse. Sobra só 24 dividido por 1, que é 24. Conclusão, 20% de 120 é igual a 24. Agora vamos pensar no seguinte problema. Dona Margarida compra um produto por 100 reais. Ela quer revender esse produto com lucro de 20%. O que é que ela faz? Na calculadora, ela pega e digita 100, aí logo em seguida mais 20%. 100 mais 20%, a calculadora vai retornar como resultado 120. Pois 20% de 100 é 20%. Então, quando ela faz 100 mais 20%, ela obtém 120. Então, ela pensa assim, bom, comprei o produto por 100 reais, para ter 20% de lucro, eu preciso vendê-lo por 120 reais. Perfeito. Agora, o que é que acontece? Uma amiga da dona Margarida chega na loja dela e observa o preço do produto, 120 reais. Mas, então, ela argumenta, Margarida, nós somos amigas, será que dá para você me vender esse produto com desconto? Dona Margarida, que é muito boazinha, pensa no seguinte, bom, o preço do produto aí na prateleira é de 120 reais. Mas, como você é minha amiga, eu vou vender e não vou querer lucrar nada com esse produto. Então, olha o que a dona Margarida faz. Ela pega e digita na calculadora 120 menos 20%. Ao digitar isso na calculadora, o que a calculadora entende? Ela entende que deve calcular 20% de 120 e subtrair. Só que 20% de 120 é 24. Ao fazer a continha 120 menos 24, qual que é o resultado? Professor, fazendo essa continha, o resultado vai ser 96. Exatamente. Ou seja, estaria entregando o produto por um valor menor do que o que ela mesma pagou ao adquirir aquele produto. Ou seja, estaria tendo prejuízo. Já que ela comprou o produto por 100 reais e queria ter 20% de lucro, ela deveria vender por 120 reais. Se ela quiser tirar aquela margem de lucro e vender pelo preço de custo, deveria vender por 100 reais. Ela não deveria colocar na calculadora 120 menos 20%, pois esses 20% aqui são calculados em cima do 120. Então, dá um valor um pouco maior, no caso, 24 reais. Quando ela escreve 120 menos 20%, ela está fazendo na calculadora 120 reais menos 20% de 120. Isso é equivalente a 96 reais. Então, assim, ela estaria vendendo por um preço menor do que o que ela comprou, tendo, portanto, prejuízo. Para entregar o produto para sua amiga sem ter lucro, bastaria que ela o entregasse pelo preço de custo, isto é, 100 reais. Se este vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você calcule 32% de 50. Quanto que dá? Se você acompanha os nossos vídeos sobre porcentagem, você sabe que essa continha aqui dá para ser feita com cálculo mental. Se você conseguir fazer, deixe um comentário com o seu resultado. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus